Já não importa Já chegou a hora de dizer adeus Tudo o que eu fui Já não sou mais importante Quiseste sim Tudo por ele até te esqueceste de mim Tudo por ele Tu nunca foste embora Faz de mim o que quiseres até esquecer Só não quero tudo o que diz de mim Vem uma vez Procurar um outro homem Vem uma vez Vou tocar-te, meu amor, não sei quem és Vou arrancar no meu peito esta paixa Vem uma vez Vem agora e não me procures mais Não quero nem saber para que tu vais Já não vais mais ocupar o meu coração Vai de uma vez Já não importa Se não tenho mais lugar na tua vida Se não tenho meu amor Estou de partida Já chegou a hora de dizer adeus Tudo o que eu fui Já não sou mais importante Quiseste sim Tu por ele até te esqueceste de mim E por eu Tu nunca foste embora Faz de mim o que quiseres até esquecer Só não quero tudo o que diz de mim Só não quero tudo o que diz de mim Não quero nem saber para que tu vais Já não vais mais ocupar o meu coração Vai de uma vez Vai de uma vez Vai de uma vez Vai de uma vez Vou tocar-te, meu amor, não sei quem és Vou arrancar no meu peito esta paixa Vai de uma vez 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 Oh lua, por favor, claranha Deixou-me a encontrar Que eu não sei viver sem ela E a sua ausência não pode amagar E eu só dava por inteiro Estou a ser a mal Só era de finas batidas No meu coração Oh lua, se a encontrás Diz-me que foi o meu E sem ela o meu coração Não aguenta a dor Diz-lhe que eu por inteiro Pertenço a ela Não sei viver sem ela Diz-lhe por favor As estrelas no céu a brilhar Se convidem-te Vais falar de nós Mas estrelas no céu a brilhar Mas estrelas no céu a brilhar Oh lua, por favor, claranha Diz-lhe 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 por favor, claranha Sem ela o meu coração não aguenta a dor Desde que eu por inteiro pertenço a ela Não sei viver sem ela Diz-lhe-o por favor As estrelas do céu a brilhar, vou falar de nós E o vento, o sol e o mar, vou falar de nós Se esta música narrada tocar, vai falar de nós E tu, a nossa confidente, vais falar de nós Vai falar Vai falar De nós As estrelas do céu a brilhar, vou falar de nós E o vento, o sol e o mar, vou falar de nós Se esta música narrada tocar, vai falar de nós E tu, a nossa confidente, vais falar de nós Vai falar Vai falar De nós Vai falar De nós De nós E o vento, vai falar de nós E o vento De nós Você vê esse meu jeito De pessoa liberada Mas não sabe o que por dentro Não é isso, eu não sou nada Tenho áreas de ser feito Mas em casos de amor Sou pequeno, sou carente Sou tão frágil, sou de amor Eu me digo que me desfaço Companheiro do perigo Eu me sinto em sua festa Mas sozinho eu não consigo Digo coisas que eu não faço Faço coisas que eu não digo Quero ser seu atuado Não sou bem do seu amigo Cada vez Que eu sinto um beijo seu na minha face Eu luto pra manter o meu disfarce E não deixar tão claro que te quero Cada vez Se torna mais difícil o meu teatro Não dá mais pra fugir do seu contato Estou apaixonado por você Você vê esse meu jeito De pessoa liberada Mas não sabe o que por dentro Não é isso, eu não sou nada Tenho áreas de ser feito Mas em casos de amor Sou pequeno, sou carente Sou tão frágil, sou de amor Eu me digo que me desfaço Companheiro do perigo Eu me sinto em sua festa Mas sozinho eu não consigo Digo coisas que eu não faço Faço coisas que eu não digo Quero ser seu amado Quero ser seu amado Quero ser seu amado Não sou bem do seu amigo Cada vez Que eu sinto um beijo seu na minha face E eu luto pra manter o meu disfarce E não deixar tão claro que te quero Cada vez Se torna mais difícil o meu teatro Não dá mais pra fugir do seu contato Estou apaixonado por você Eu me digo que me desfaço Companheiro do perigo Eu me sinto em sua festa Mas sozinho eu não consigo Digo coisas que eu não faço Faço coisas que eu não digo Quero ser seu amado Não sou bem do seu amigo Cada vez Que eu sinto um beijo seu na minha face E eu luto pra manter o meu disfarce E não deixar tão claro que te quero Cada vez Se torna mais difícil o meu teatro Não dá mais pra fugir do seu contato Estou apaixonado por você Não dá mais pra fugir do seu contato 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 Já vai mais pra fugir do seu contato Não dá mais pra fugir do seu contato Eu amo e bailo atorradinho, para mim assim está bem Eu declaro meu amor, bem no meio do calor, na moda não mexe bem Quando há baile também vou, vejo sempre quem chegou Não perco o tempo e agarro logo o meu par Com uma mulher jeitosa, de tanta moça gostosa É tão difícil, eu escolho uma para dançar Está toda a gente no bar, quando a banda vai tocar Salvo para a pista, com ela o do piado Estamos só os dois, a dançar sem mais ninguém Este ritmo alucinante, a moda não mexe bem Encosta meu amor, e baila atorradinho, que eu vou apertar também Não faz por favor, tua perna da minha, na moda não mexe bem Encosta meu amor, e baila atorradinho, para mim assim está bem Eu declaro meu amor, bem no meio do calor, na moda não mexe bem Eu declaro meu amor, bem no meio do calor, na moda não mexe bem Seja bem no meio do Quando ela passa por mim, eu quero Quando ela sorrir pra mim, eu gosto Eu só quero manter conversa com ela Mas ainda não consigo ter sorte Porque vou fazer batida sem ela Vou ficar a janela à espera a terra Ela é tenhosa, bandosa, viva E se olha pra mim, eu sorri mais nada Ela é morena, bonita, charmosa Mas eu sei que ela tem nome de rosa Ai, 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 ao rosinha Porque não queres ter uma convencinha Quando ela gosta de mim, eu quero Quando ela sorri pra mim, eu gosto Eu só quero manter conversa com ela Mas ainda não consegui ter sorte Porque vou fazer partida sem ela Buscar a janela, espera, pega Ela é teimoso, baitosa, infilida E se olha pra mim, eu sorri mais nada Ela é morena, bonita, charmosa Só sei que ela tem nome de rosa Ai, 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 ao rosinha Ai, 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 ao rosinha Porque não queres ter uma conversinha Porque não queres ter uma conversinha Oh, 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 oh Rosinha Oh, 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 Rosinha Porque não queres ter uma conversinha Porque não queres ter uma conversinha Ay, 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 eu gravei Ay, 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 eu gravei Por que não queres ter uma conversinha? Se inscreva no canal Se inscreva no canal